Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi 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 Esse é forró de jeito mais longe dos teclados ao rio O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher da samba solta, passou na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher da samba solta, passou na minha mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um guião ligado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gás Tá estourado, mas aqui tô sim Eu tô comprando é boi Tá estourado, mas aqui tô sim Eu tô comprando é boi Eita, farrozão, alusão pra moçada, prozeiro de Lago do Mar, do robô de Itatira, que goste de farró de jeito. Eita, farrozão, fará doutor. Eita, vamos se lembrar no farró, farró de jeito, já em produção, gravando tudo ao vivo. Troquei meu carro, não pode, de certo vista só, todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou resolver. Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, é bom de opinião. Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, é o sucesso do vovão, faz meu amigo e deu conselho, bebo não, bebo não, bebo não, bebo. Bebe, 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 e as novinhas vão descer. Desce, desce, forró de jeito, vai jogando. GR Produções Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, é bom de opinião. Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, é o sucesso do vovão, faz meu amigo e deu conselho, bebo não, bebo não, bebo não, bebo. Bebe, 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 forró de jeito, vai jogando. Desce, desce, tem que respeitar. E bora no chameiro. Tô chegando mais uma pra mostrar pra você. Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas, enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te vejo A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar Você já pensou? Uma condicionada no 15, a gente soando A TV falando mais alto e a gente se amando O que você tá esperando? Você já pensou? Uma condicionada no 15, a gente soando A TV falando mais alto e a gente se amando O que você tá esperando? E assim você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas, enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te vejo A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Você já pensou? Uma condicionada no 15, a gente soando A TV falando mais alto e a gente se amando O que você tá esperando? E assim você parece um ano O que você tá esperando? É, e aí, prosa o sons? Já vando tudo ali Toca o chucar pra ele, toca o chucar pra ele Eu sou o rei do paredonho, mas o rei do chipe é ele Toca o chucar pra ele, toca o chucar pra ele Eu sou o rei do paredonho, mas o rei do chipe é ele Ele viu sua mulher Toca o chucar pra ele, toca o chucar pra ele Eu sou o rei do paredonho, mas o rei do chipe é ele Toca o chucar pra ele, toca o chucar pra ele Eu sou o rei do paredonho, mas o rei do chipe é ele É cara, é cara, mas ele não se incomoda Quanto mais se leva a porta, mas ele se acha foda É cara, é cara, é cara, mas ele não se incomoda Quanto mais se leva a porta, mas ele se acha foda Para os ambejados, teclados e forró do chefe Ele viu sua mulher, saindo como amigo Será que ele é o como convencido? Ele viu sua mulher, saindo como amigo Será que ele é o como convencido? Toca o chucar pra ele, toca o chucar pra ele Eu sou o rei do paredonho, mas o rei do chipe é ele Toca o chucar pra ele, toca o chucar pra ele Eu sou o rei do paredonho, mas o rei do chipe é ele É cara, é cara, é cara, mas ele não se incomoda Quanto mais se leva a porta, mas ele se acha foda É cara, é cara, é cara, mas ele não se incomoda Quanto mais se leva a porta, mas ele se acha foda Forró de jeito, tá vindo, hein? Jéi, produção Cala o zanguinho, meu amigo É verado, gostei, forró de jeito Turma boa de lago do mato A Patricinha me falou, meu filho do fazendeiro De ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro A Patricinha me falou, meu filho do fazendeiro De ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro E ela diz, foi show, ela diz, foi show Bebem de dançando, doida pra fazer amor E ela diz, foi show, ela diz, foi show Bebem de dançando, doida pra fazer amor Se quer fazer amor, pode vir em vaqueira atualizado Não está sozinho, se quer fazer amor Pode vir em vaqueira atualizado Não está sozinho, vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma é pra levar pra cama Outra é pro seu caminhão E ela diz, foi show, ela diz, foi show Bebem de dançando, doida pra fazer amor A Patricinha me falou, meu filho do fazendeiro De ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro A Patricinha me falou, meu filho do fazendeiro De ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro E ela diz, foi show, ela diz, foi show Bebem de dançando, doida pra fazer amor E ela diz, foi show, ela diz, foi show Bebem de dançando, doida pra fazer amor Se quer fazer amor, pode vir em vaqueira atualizado Não está sozinho, se quer fazer amor Pode vir em vaqueira atualizado Não está sozinho, o vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma é pra levar pra cama Outra é pro seu caminhão Vaqueiro tem que ter duas paixões, uma é pra levar pra cama Outra é pro seu caminhão E ela diz, foi show, ela diz, foi show É produção, gravando tudo ao vivo E lagoa do mato pra todo o Brasil Oh, com a rosa Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Toda arrumada com as gatas do meu lado Eu sou playboyzinha arrumada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de paparizinho Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Toda arrumada com as gatas do meu lado Sobreboyzinha arrumada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de paparizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Chegou o forró de jeito Vai jogar porró pra mostrar o doutorzinho Alô pra galera de Cachoeira BR Ô forrózão Minha Sampona Vou tentar pra tocar forró Meu forró é verdadeiro Venha balançar Minha Sampona Vou tentar pra tocar forró Meu forró é verdadeiro Venha balançar Ei, não se bora no forró Minha Sampona Vou tentar pra tocar forró O povo enlouquece O povo enlouquece, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o povo enlouquece, eu digo toca a sampona, toca a sampona, tô chegando no forró, eu vim foi de carona, eu digo toca a sampona, toca a sampona, tô chegando no forró, eu vim foi de carona. Eita só o rosão, eita só o roda e rei. O verdadeiro vem a balançar, o porrozeiro conhece, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhece, a banda que tem pegada, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro já sabe, o porrozeiro conhe Tô chegando no forró, eu vim fazer garona, eu digo toca safona, toca safona, tô chegando no forró, eu vim fazer garona. Tô chegando no forró, eu vim fazer garona, eu vim fazer garona, eu vim fazer garona, eu vim fazer garona, eu vim fazer garona. Tô chegando no forró, eu vim fazer garona, eu vim fazer garona, eu vim fazer garona, eu vim fazer garona, eu vim fazer garona. Tô chegando no forró, eu vim fazer garona, 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 eu vim fazer gar Não precisa dizer nada, o paredão tá tocando, vem a banda suengada, pega dado velho, é de pé, gente é primeiro, menino, toque forró e deixo de falar vestido. Quando é, quando é boa, não precisa dizer nada, o paredão tá tocando, vem a banda suengada, pega dado velho, é de pé, gente é primeiro, menino, toque forró e deixo de falar vestido. Toque forró, menino, toque forró, toque forró, toque que essa banda é show, toque forró, que meu povo quer dançar, menino, pode avisar, forró de jeito, chegou. É o rito! E o nome dele é Pichão da Barão, só para ele rebaixar. E aí chegando mais uma, agora é Gontosão, a Lousão, pro paredão correndo, Quem é aquela gatinha que está olhando pra cá? Chame ela aí, que é pra beber ou de pás, quem é aquela gatinha que está olhando pra cá? Chame ela aí, que é pra beber ou de pás. Eu já caí na paz, eu tô na condição, já perei o meu carro, já liguei meu caridão. Festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. Festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. Festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. Chame ela aí, que é pra beber ou de pás, quem é aquela gatinha que está olhando pra cá? Chame ela aí, que é pra beber ou de pás, quem é aquela gatinha que está olhando pra cá? Chame ela aí, que é pra beber ou de pás. Eu já caí na paz, eu tô na condição, já perei o meu carro, já liguei meu baredão. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. A festa tá bombando e a balada tá legal, só do som de jeito que eu já tô passando mal. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Eu já tô passando mal. 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 Mas não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, é só você Se o pobre é seu marido Que anda pra procurar o dia nos tragar Eu já fiquei sabendo Que ele não tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando faz amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando faz amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha e você gostou Viva-me embora, amor Deixa esse cara, por favor Viva-me embora, amor Deixa esse cara, por favor Viva-me embora, amor Tá se apaixonando ao Rio Mais uma vez aí, produção Tá rolando tudo ao Rio Eita moçada, por favor Tá rolando tudo ao Rio Viva-me embora, amor Roo hand, amor Foi da meia-noite, o churrasco é lá em casa Vaqueiro quer farra, vaqueiro quer farra Foi da meia-noite, o churrasco é lá em casa Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher Pega no rabo, dá novinha, vaqueiro de cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher Pega no rabo, dá novinha, vaqueiro de cabaré Eita, vaqueiro é de mandalá Vem curtir forró com forró de rei O vaqueiro não chora, vai ou kura, não bora Mulher que pressura, o vaqueiro manda embora Vaqueiro não chora, vai ou kura, não bora Mulher que pressura, o vaqueiro manda embora Duvide minha galera, a turma está ali Vai ter vaquejada, vamos beber uíla Vai ter vaquejada, vamos beber uíla O vaqueiro quer farra, vaqueiro quer farra Foi da noite, o churrasco é lá em casa, vaqueiro quer parra, vaqueiro quer parra. Foi da meia-noite, o churrasco é lá em casa, vai ter muita mulher, vai ter muita mulher, pega no rabo, dá novinha, vaqueiro de cabaré. Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher, pega no rabo, dá novinha, vaqueiro de cabaré. Eita, vaqueiro é de mandalá, vem curtir forró com forró de jeito. Eita senhora, vaqueiro é de mandalá, só pra moçada você vai acordar o vídeo com a gente. Amo você, não dá pra ver se eu olhar disto, meu coração não para, fica mudo, até parece que eu me conheço. Amo você, não dá pra ver se eu olhar disto, meu coração não para, fica mudo, até parece que eu me conheço. Amo você, não dá pra ver se eu olhar disto, meu coração não para, fica mudo, até parece que eu me conheço. Amo você, não dá pra ver se eu me conheço. Amo você, não dá pra ver se eu olhar disto, meu coração não para, fica mudo, até parece que eu me conheço. Amo você, não dá pra ver se eu olhar disto, meu coração não para, fica mudo, até parece que eu me conheço. Amo você, não dá pra ver se eu me conheço. Amo você, não dá pra ver se eu olhar disto, meu coração não para, fica mudo, até parece que eu me conheço. Amo você, não dá pra ver se eu olhar disto, meu coração não para, fica mudo, até parece que eu me conheço. Eu já vi tudo, meu amor vai me beijar Eu já vi tudo, meu amor vai me beijar Eu já vi tudo, meu amor vai me beijar Eu já vi tudo, eu já vi tudo Mas não tem nada não, quando uma multa saca a banda a gente arranja outro Se o tempo não tá pra cá na gente rói o outro Tá vendo que eu não tô doido é pra morrer de amor Tem nada não, qualquer tipo de arcoa um gancho a minha E qualquer pico de chuva mata a minha E qualquer ponta de anzal fibra a minha dor Ai, ai, como a multa saca a banda da boca pra fora Meu coração tá me sentindo pra não ir embora Tá vendo que eu não tô doido e todo mundo viu Chega aqui perto de mim, vem me fazer feliz Faz e conta que a gente lembre De tudo que eu preciso é viver o traíso e não morrer de amor Eu já vi tudo, meu amor vai me beijar Eu já vi tudo, eu já vi tudo Eu já vi tudo, eu já vi tudo, o meu amor vai me deixar Já vi tudo, eu não sei o que lá, eu já vi tudo, eu já vi tudo Eita, moçada porrozeira Esse é mais um CD do Forró de jeito Eita, moçada que gosta de coxê e forró, o rio Eita, moçada porrozeira Esse é mais um CD do Forró de jeito Esse aqui é especialmente pra galera forrozeira da terceira idade Gosta de coxê e forró, o rio G.R. Produções Esse aqui é especialmente pra galera forrozeira da terceira idade Gosta de coxê e forró, o rio 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 Eita, moçada porrozeira da terceira idade 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 Gosta de coxê e forró, o rio Alôzão também aí do meu patrão, Galegui Do Piscinão Clube, Tirador do Mar Alôzão e Quadriano, meu parceiro lá de Madalena Do Blacks Clube de Madalena Aqui é forró de jeito É do jeito que a moçada porrozeira gosta É só enxerga e derramando Nossa, vareira coxada Eita, moçada porrozeira da terceira idade Eita, moçada porrozeira da terceira idade É dançar, forró vem com o Chico, forró com o forró de jeito Ó, roda a cabra marquina, salve Eita, moçada porrozeira da terceira idade Eita, moçada porrozeira da terceira idade Balançar aí pro negro, a moçada de Itatira Meu amigo Morae É, e com o Rosê Ô balançar Balançar aí comigo do Estrecada, moçada do Desejo Azul, a Itatira Moçada boa do Bandeira Velha Balançar aí pro Ricardo Durdete E meu amigo de Assis O clube do Assis, já no Barreira Eita, cinco de janeiro Mas já vem forró de jeito, chegando pra tocar forró O camoçada do Rosê Eita, cinco de janeiro Eita, cinco de janeiro Eita, cinco de janeiro E o São Cristiano E o São Cristiano